E essa batalha grita sangue, sangue! Levanta a mão senorose, levanta a mão senorose, levanta a mão senorose! Levanta a mão senorose! Sabe como é que faz pra impactar o público, sabe? Vou te mostrar como é que é pra tu pegar na risca Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão E quem não fizer um barulho, fecha com a polícia militar Ou vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar ele! Quem não fizer barulho, fecha com a polícia militar Ou vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar ele! Ei! 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 Rimas! Rimas! Rimas de 3! 2! 1! Rima! O ataque vai rimar é vergonha alheia Ele quer ganhar do focão com essa cara feia Cara feia pra minha fome, careta só um detalhe Cara feia pra minha fome, tome um prato de freestyle E é isso aí, 4 versos completos Vou te mostrar como é que é seu papo reto Essa é pra geração que não é do Free Fire Ele parece até um mutante lá do Crossfire Não veio me gastar, entendeu como é que é? Parceiro que eu vou te humilhar O bagulho é muito louco, na moral dessa minha fé Eu pensei que tu era bonito, inspiração do meu Pelé Entendeu como é que eu faço o bagulho na gastação? Que a rima é muito foda, pega essa aqui sessão Entendeu como é que é? Que agora eu vou gastar Você é muito feio, a natureza eu te zoar Ah, por isso que eu tô na fé, eu sou café Mais forte do Brasil e nem é o Café Pelé Falou que eu sou Pelé, por isso que é canalha E hoje que eu vou amassar xuxa na batalha Nada a ver, entendeu como é que é que eu tenho inspiração? Não quer pra falar café, aqui tem dentro três corações Entendeu como é que eu faço? Você finge que caiu Entendeu como é que é que essa rima você não viu É, tem sangue, tem coração Por isso que agora a fã aconchega de improvisação Tem três pulmão, tem três coração Na improvisação, é pena que você não vai conseguir fazer essa transfusão Tenho três coração, eu posso ter três pulmão Eu tenho uma rima muito boa e tenho uma bode que são Entendeu que a rima é foda, você perde a noção Eu te dei um soco na cara, tu acabou caindo no chão Tu parece com o Tik Toker, então fala rocker Se olha legal, você parece com o professor Crocker Dos padrinho mágico, então tipo assim E o teu maior desejo é ganhar de mim Não, não é não, entendeu como é que é parceira, mola vanda Pra você ganhar de mim tem que ter o cor de minha vanda Entendeu como é que eu faço? Parceiro, tu é cabaço Vai tentar bater de frente, tu não tem peito de aço Bate palma aí, família, com todo meu respeito aí, família Os cara tão achando que só porque eu tô roubando a batalha eu tô de fora Vai puxar aqui a votação Azaza aí Marulho pra quem achou melhor as rimas de pataque, família Marulho pra quem achou melhor as rimas de pataque, família Volta Repetirem confirmando Falcão, família Volta Ataque, família Volta Falcão, primeiro round e tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Esse beat é muito bom, hein? Esse daí é beatzão, hein? Levanta a mão, Senor Ozzy. Levanta a mão. A conversa paralela não pode ser maior do que a confessa da batalha. Ó, 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 ó. Batalha não é de energia, é de gato que vocês querem ver. Sander! Sander, cê, que não é, só a vacina. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Vem, 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 vem. A terceira. Vem, vem, vem. Você acararão, você acararão. Vão, vão, vão. Entendeu como é que eu faço que o bagulho é bom, você dá de asfalto. Entendeu como é que isso aqui é rima, todo mundo com ar irmão para o alto. Entende que a rima é boa, cuidado isso aqui não é um assalto. Só que você roubou minha rima, então parceiro, sair desse palco você toma bem. Entendeu como é que você é fraco pra mim, você não é ninguém. Então tu é fraco, tá entendendo que eu te mato, calmo, claro que eu tô zen Entende que a rima que é boa, parceiro, cuidado que eu tô nos pés Só que você é muito fraco, parece que travou no monstro do Ben 10 No monstro do Ben 10, então pega a visão, por isso eu tá asmático É Ben 10, calma, zomboso, você bateu de frente com o outro fantasmático Na humildade, meu amigo, por isso que agora você tá de sacanagem Não é Ben 10, tu fica embaixo dos pés, porque eu tá com esse fogo selvagem Então vem comigo, meu amigo, tá ligado, sabe que eu deliro Esse cara quer falar de assalto, só que eu nunca gosto de tiro Eu nunca gosto de tiro, mano, por isso que eu mando o papo reto Porque da onde eu vim, a bala perdida acha um preto no caminho certo Aí, entendeu como é que eu faço, porque a rima é muito boa Acho que tu não entendeu, claro que tu se fudeu Entendeu que a rima é boa, parceiro, cuidado que isso aqui não é o curiseu Entendi como é que eu faço, se liga, parceiro, eu vou te gostar É que você falou que é o fantasma, porque essa rima ninguém consegue observar Observar? Então pega a visão, por isso, você tá um petaleco Bate no mini trick, se grita alto pra ver se vai dar um eco-eco Mas aí, amigo, tá ligado? É por isso que tu manda um salve para o Mauro Tu quer ganhar do falcão, bate no relógio, vira o ano, moçal Não, só que você é muito fraco, entendeu como é que você não aguenta É que pra ganhar de mim, você tem que evoluir só a massa cinzenta Então se entenda que eu vou te matar, só que a rima é boa, vou acelerar Quero ver se o Fic consegue ver, quero ver se consegue me atossar Quer falar de Ben 10, é por isso que agora eu vou ter que matar na improvisação Bate no mini trick, se vira outra T, transformando, transforma em pra ganhar do falcão Não dá de parceiro, tu tá ligado que agora eu verso na matriz Eu sou preto, mano, eu tô parado, eu sou o tal do Alen X Bate palma aí, família, bate palma aí Bate palma aí, começou com ele, pode puxar É, se as almas puxar o grito aqui, certo? É o bicho, vai Marulho pra quem achou que foi pataco, família? Barulho pra quem achou melhor a gema de falcão, família? Então, falcão, 2x0, muitas palmas para o meu mando pataco, família, ser neurosa